Uma memória não é só uma imagem que passa várias vezes pela nossa cabeça como um filme que relata fatos que um dia aconteceram, que traz fotografia daquilo que foi visto. Não, uma memória vai muito além disso. Memórias buscam sentimentos, memórias podem ser dolorosas ou alegres. Nos fazem rir e nos fazem chorar. Nos fazem sentir algo que aconteceu no momento em que nos lembramos de alguém ou de um fato. Hoje, vamos trazer à memória alguém muito especial, que não só viveu, mas sobreviveu nessa terra como homem de Deus, que lutou em prol do Evangelho até literalmente seu último segundo de vida. Como seria bom se todos nós pudéssemos ter a certeza de que no momento em que Jesus voltar, estaremos ali adorando e louvando o nome dele. Infelizmente, ou talvez felizmente, não sabemos o dia nem a hora que isso irá acontecer. Por isso, a Bíblia diz, vigiai. E aqui estamos neste momento, para trazer a memória de alguém que vigiou e que estava ali, adorando o Senhor Jesus no momento em que foi levado. Pedro, nos traz hoje não só fotografias, relatos, imagens, canções, nem apenas o legado que já seria grande o suficiente. Pedro, nos traz memórias, sentimentos. E eu te convido agora a louvar a Deus em forma de gratidão pela vida de Pedro Henrique Silva de Jesus. Estou com saudades da minha casa E eu te convido agora, ainda não estive lá, mas sei que é o meu lugar Uma nova cidade está preparada O meu endereço é o céu, a minha morada Vinda, eu quero te pedir justo Quero te conhecer Eu quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugar Não haverá mais animais Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só Tu és Santo, Santo, Santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só Tu és Santo, Santo, Santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só Tu és Santo, Santo, Santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só Tu és Santo, Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Se Tu estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um braço mar Sim, eu posso clamar Eu espero que eu tenha Eu quero que você Já tenho fé pra descansar Será que eu te abençoei Filho, vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Eu te abençoei Estou com saudades da minha casa Ainda não estive lá Mas sei que é o meu lugar Uma nova cidade está preparada O meu endereço é o céu A minha morada Eu te abençoei Você que se encontra aqui nesse ginásio Ou que se encontra na sua casa Talvez num leito de hospital Ou atrás das grades de uma prisão Seja lá onde você estiver É, cante junto conosco neste momento Cante com os anjos Cante com Pedro neste momento Vamos todos em uma só voz Como um grande coral Declarar que somos felizes com o Senhor Jesus Independentemente do que aconteça Eu sou feliz com Jesus Eu sou feliz com Jesus Eu sou feliz com Jesus Com Jesus Eu sou feliz 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 com Jesus Com Jesus, meu Salvador, meu dono